Apenas uma colherzinha desse produto branco e vai ser o suficiente para ressuscitar o seu pé de jiboia. Pessoal, lembrando que isso aqui só serve para a planta. Não vá dar isso aí para o seu marido que a jiboia dele não vai levantar nem com bomba. E para que a planta possa se desenvolver, você precisa dar esse fertilizante porque ele é rico em nitrogênio. Obviamente você pode utilizar outros, mas esse aqui eu estou falando da ureia. Ela tem mais de 40% da composição aí feita de nitrogênio, que é o que deixa a planta bonita, com as folhas grandes, saudáveis e que incentiva o crescimento. Então é bem simples de aplicar, tá pessoal? Antes de ir ao vídeo, já vai comentando de que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa te mandar aí um super abraço. E a maneira de aplicar ela é bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar 500ml de água e você vai diluir menos da metade de uma colherzinha dessas de sobremesa. Algumas bolinhas ali, umas 20 bolinhas é mais suficiente. Você vai diluir bem em água para poder aplicar, porque dessa maneira a sua planta vai absorver melhor os nutrientes. Já estamos com o produto diluído, agora eu vou aplicar na raiz. Nunca jogue nas folhas. Vou aplicar na hora mais fria do dia, em torno de aí de 100 a 150ml já é suficiente. Lembrando pessoal, siga a recomendação do fabricante para você não matar a sua planta. Esse fertilizante é forte e tem que ser na proporção adequada. E aí você vai ter um bom resultado.